Olá, mais um Entre Elas no ar e que delícia poder estar aqui nos estúdios da TV Paraná para trazer mais informações e dicas de moda e tendência para vocês, especialmente para vocês que nos acompanham toda semana. E como eu sempre falo, quando eu venho para cá é porque a gente tem coisa boa e novidade para apresentar para vocês. E para trazer em primeira mão, eu sempre dou uma pesquisadinha antes para trazer tendências e assuntos relevantes, coisas que a gente pode usar há tempo, isso aí assim, sabe? Meio que na disparada mesmo. Então, nesse programa de hoje eu vou falar sobre três assuntos super legais, tá? Duas dicas, elas vêm lá do ano 90, quem ali tem quase seus 30 anos talvez ela vai lembrar, quem não tem pesquisa, mas eles vão achar super interessante também, porque são duas tendências super bacanas e elas estão voltando com tudo agora. Agora, uma, vou adiantar para vocês, é sobre sapatos, tá? E a segunda é sobre composições de look, o que diz respeito a sobreposições. Eu não vou adiantar porque vocês vão ter que me acompanhar aí até o final para ver direitinho. E a outra dica que eu vou falar, a terceira dica, é sobre uma cor que vai fazer a cabeça da mulherada, tá? É na primavera e no verão, então essa estação, essas duas estações do ano mais alegres, onde a gente gosta realmente, né? De colocar uma corzinha mais viva. Então tem uma corzinha super especial que vai chamar bastante atenção e promete causar, né? Ser aquela cor arrasadora da primavera e verão desse ano. Então não saiam daí, o Entelas está começando agora e tem muita coisa boa para vocês acompanharem comigo no programa de hoje. E vamos começar agora trazendo, então, uma dica. Vamos separar aí a nossa cartela de cores, vamos escolher uma em especial para a primavera e para o verão desse ano. Uma cor que, assim, vamos dizer que ela é bastante chamativa e que às vezes a gente fica até um pouquinho, assim, de usar, sabe? E como combinar essa cor? Que é o laranja. Essa cor, ela veio com tudo, né? Na verdade, ela está chegando agora, que a gente está ali super esperando a primavera e o verão, está super se aproximando. E ele promete, essa cor promete, ter bastante presente e trazer looks bastante divertidos. E como que ela vai vir? Ela vai vir numa cor vibrante, ela vai vir também numa cor mais candy, que é aquela cor mais clarinha, mais suave. Ela também vai vir no tom terroso, que a gente já conhece e usou bastante também no inverno. Mas aí, a gente percebe que a gama de cores, elas vão se tornando cada vez mais amplas, né? E talvez aquele tom alaranjado que a gente usou no inverno ou no ano passado, ele comece a se inovar. Então, a gente tem sempre opções novas. E o laranja, dessa vez, ele vai fazer a cabeça de todo mundo mesmo e de várias maneiras, tá? E com várias tonalidades. A gente vai mostrar pra vocês como que a gente pode fazer esses tipos de combinações, super legais, com essa cor que vai ser a cor do momento. E a gente vai poder usar tanto em bolsa, sapato, roupas. Então, vocês vão acompanhar comigo e vão entender por que que essa cor promete ser a cor da primavera e do verão. Não, o laranja não é o novo preto. Na verdade, ele é melhor do que isso. O tom serve como truque de stylists espertos para quem quer adicionar um toque cool de cor nos looks sóbrios. Tão em alta também quanto o pink nas passarelas internacionais, O laranja pode virar o seu melhor amigo quando a ideia é investir em acessórios, lenços, vestidos e até peças de alfaiataria que fujam do tradicional. Na sua próxima viagem ao shopping, desconsidere dedicar atenção extra às araras em tonalidades cítricas. E descubra aqui seis maneiras de incorporar a cor no seu closet. O laranja também vai bem ao escritório, com descrição, é claro. Para dar um up ao clássico terninho preto, escolha uma bolsa vibrante que possa quebrar a seriedade do look e ser sua companheira de reunião de trabalho e até happy hour. Quem tem paixão por sapatos pode incluir mais uma série de itens na lista de desejos, contanto que eles sejam na cor laranja. Aproveite a onda crítica da moda para levar os seus orange shoes para as ruas. Dê uma folga naquele pretinho básico e invista em um bom vestido até estilo camisola na cor laranja. Combina com uma cartela extensa de tons facilmente encontrados no guarda-roupa, desde o preto, cinza, branco, off-white, jeans e pode fazer às vezes de coringa nas suas produções diárias. E quem não tem medo de looks coloridos pode levar a febre do laranja ainda mais longe, combinando uma peça no tom com outras de tonalidades similares, mostarda, dourado, amarelo queimado, bege, salmão, tudo junto e misturado. E o laranja também pode ser estampa, prints geométricos, florais, abstratos, animalescos. Para quem não quer investir em uma peça coberta pelo laranja, a dica é investir em peças com estampas, cujo tom cítrico seja coadjuvante, não o protagonista. Forte, da cor do sol, do final de tarde, cheio de energia. Essa é a vibe do laranja que tomará conta das peças desejo para o verão 2016-2017. Entre os looks monocromáticos, que são incríveis, as cores quentes, que também ganham o coração da mulherada, um toque vibrante sempre aparece para trazer energia para os dias mais quentes. E desta vez, o laranja será o responsável disso. Misturados aos básicos, laranjas em diversas tonalidades e ainda com cores que antes não imaginávamos, como o azul e o verde clarinho. Neste contraste muito feliz, a cor sai dos acessórios e ganha looks completos. A sensação que dá é que as cores vão até sofrendo alterações graduais, de estação para estação, transferindo o que já usávamos de uma maneira mais suave para a estação seguinte. Os tons terrosos viram laranja. E aí, gostaram da dica? E olha só essa deixa que nós deixamos ali no finalzinho, né? O laranja com o azul, já tinham pensado nessa combinação? Agora eu vou falar uma minha também. Gosto muito do laranja com o pink, por exemplo, eu acho que fica super colorido, divertido, diferente, despojado. São cores que a gente deve arriscar, combinações que a gente deve arriscar. E eu falei ali para vocês, sem medo, tudo junto e misturado. E mais, vocês viram que a gente pode usar tanto nas bolsas, nos sapatos, nas roupas ou se quiser tudo junto, né? Lembra daqueles looks monocromáticos que eu já falei aqui também uma vez? Vale para o laranja também, tá? Então vamos usar e abusar. E tem aquela fase lá, né? Nível 1, nível 2, nível 3, que a gente costuma chamar de básico, intermediário, avançado, não é verdade? Então, quem está começando agora, quer começar a se habituar com o laranja? Coloca um sapato, outro dia coloca uma bolsa, né? Faz esse contraste com algumas cores um pouquinho mais sóbrias. E aí, quem é a mais abusada, né? Quem já chegou lá no nível avançado, pode colocar um look todo laranja, vai um vestidinho com sapato e bolsa. Tenta tudo, né? Vai ficar super legal, super divertido também. A gente tem que apostar. Eu acho que a primavera e o verão, eles pedem isso, né? Eles pedem looks alegres e inovadores também. Então vamos sem medo. E olha, no segundo bloco, eu vou trazer uma dica super legal. Segundo e terceiro bloco, a gente vai falar sobre tendências dos anos 90, que estão vindo de volta, né? E são tendências super legais. Então não saiam daí, que nos próximos dois blocos, a gente vai falar sobre dois assuntos super bacanas, que a gente pode incorporar para o nosso dia a dia daqui pra frente. E aí, quem é isso? Utec, centro de diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na Utec, você conta com resultados de alta definição, que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. Utec, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Utec, o seu centro de diagnóstico em Arapongas. Desperte o charme, a beleza e a sedução que existe em você. Na Linda Mulher, você encontra produtos exclusivos com design diferenciado e insuperável qualidade. Possui uma linha completa de lingeries, pijamas e acessórios para todo gênero e idade. Atendimento personalizado, propondo uma consultoria a respeito da melhor peça íntima, desde o dia a dia até uma ocasião especial. Aceita cartões Visa e Master e preços especiais para pagamento à vista. Linda Mulher, a diferença quem faz é você. Rua Uirapuru, 1032. Fone 3055-3474. Segundo bloco do Entre Elas, estamos no ar e agora para trazer para você que está chegando. Eu já tinha comentado que a gente ia falar sobre dois assuntos, que são tendências, né, inspiradas no ano 90. Eu adoro isso, aquelas coisas que ficaram lá atrás e que a gente vai trazendo de volta, né. E aí na moda tem muito disso, vocês vão entender junto comigo. Na verdade, tudo que a gente traz, geralmente tem uma inspiração, né. E dessa vez, a gente vai falar sobre os mulhes. Quem não se lembra, né, daqueles sapatos super fáceis de calçar, que eles não têm a parte de trás, né. E usaram muito nos anos 90, anos 2000. As mais novinhas, então, perguntam para a mãe, né, se sabe o que é um mule. Vamos pesquisar aí também que a gente vai entender. E dessa vez, os mulhes, eles vieram, assim, das maneiras mais variadas, tá. Eles estão chegando de volta e eles estão vindo com salto, eles estão vindo de rasteirinha. Quem não conhece também, usam muito o termo para falar babuxa ou babuxinha. São também aqueles sapatinhos, sabe, com a frente meio arredondadinha, baixinhos. Então, assim, tem todos os gostos para todos os modelos. E é uma tendência que ela está se reinventando de novo e trazendo opções mais divertidas, mais descoladas, inovadoras. E promete o seu sapato também que vai chegar para ficar a partir de então, né. Primavera e Verão, por exemplo, diz que vai estar com tudo. Então, vamos ficar já de antemão, assim, super preparada para a gente não perder essa tendência. E a hora que a gente puder oficializar, de fato, Primavera e Verão de 2016, 2017, que a gente tanto estava esperando, está todo mundo preparadíssima, né. Tipo, todo mundo na tendência mesmo e seguindo aquilo que tem de mais legal. E não só pelo fato de ser legal. Porque são sapatos confortáveis e vocês vão ver os mules que eu vou mostrar para vocês, rasteirinha, baixinhos, sabe, que a gente pode colocar com um shortinho para fazer um passeio durante o dia, na beira da piscina, num churrasquinho de urno, também super gostoso. Então, ficam vendo comigo que vocês vão ver como que fica estilosa, muito bonita, confortável e na moda com esses mules que vieram para ficar de novo. Sabemos que a moda segue o caminho da praticidade. E agora, mais do que nunca, os mules são os calçados mais simples de calçar. Basta escorregar os pés e pronto. É uma tendência não só de moda, mas também de comportamento. Essa preferência que damos aos sapatos confortáveis ao eleger um novo par. Os novos mules chegaram no começo cheios de salto e foram se adaptando a novos formatos. Hoje, um dos calçados mais procurados são até aqueles sem salto, ou se preferir, pode chamar de babuche. As babuchinhas, para quem não sabe, são aqueles sapatinhos super coloridos e tradicional de Marrocos. A partir dessa referência, muitas marcas se inspiraram no modelo, como foi o caso da Chanel, na coleção de 2015, apresentada em Dubai. Já faz um tempinho que esse desfile aconteceu, mas serve para a gente entender como as tendências funcionam. Claro que a gente já viu muitos outros babuches e mules sem saltos, lançados no mercado e fizeram também muito sucesso. Entre eles, modelos da Gucci, que adaptou a referência dentro do seu universo e desenvolveu um modelo mocassin, que nem era tão estranho dentro da linha italiana. O modelo em questão já foi criado anos atrás pela marca como opção de chinelos para serem usados dentro de casa, mas coubeu o diretor criativo desenvolver uma nova proposta com pelo de canguru por dentro e transformar o calçado em uma verdadeira mania nas ruas. Quem está na ansiedade para relaxar os pés dentro de um par de babuches pode comemorar. Várias marcas nacionais já providenciaram seus modelos de calçado para atender estilos diferentes e com preços que cabem no bolso. Eu sei que muitos vão até torcer o nariz. Imagina, calçados que deixam o calcanhar de fora. Mas o modelo já é visto como tendência para o verão 2016-2017. O sapato mule está de volta mais uma vez. Muito usado nos anos 90, o sapato retoma a cena com uma nova roupagem e design atualizado. Além dos saltos, agora vem versões médias e rasteiras e aberturas também na frente. Para a gente próximo dos tamancos e dos clogs, ele se reinventa nesta temporada e retoma seu posto sob os holofotes da moda. Um leque maior de opções em diferentes estilos e materiais. Combina com calças, shorts, saias e vestidos. Fica ótimo em comprimentos midi ou longo, neste último caso, desde que a barra não entre dentro do sapato. Outra proposta de estilo é combiná-la com calças em todas as suas versões de modelagens e comprimentos. Do legging até a pantalona. Mas é inegável que este calçado forma uma dupla infalível com as mais afuniladas, sequinhas ou cropped, já que evidenciam a grande protagonista do look. Vocês viram aí, né? Vai ter para todos os gostos, todos os modelos e também para aquela mulherada mais confortável, que gosta de deixar um saltinho de lado, pois não tem mais erro. Agora você pode ficar, né, de rasteirinha, usando o seu mule numa boa, que não tem problema nenhum. Pelo contrário, você vai estar na moda, você vai estar seguindo tendência, você vai estar super antenada, super linda. E olha que interessante, né, gente? Quando a gente fala de moda, de tendência, como que é interessante a gente ver, né, todo o progresso que tem e como as coisas vão se mudando e se reinventando ao mesmo tempo, né? Algo que a gente usava lá atrás, quase há duas décadas atrás, retomando agora e surgindo de maneiras novas, né? Vocês iram, prestaram bem atenção? A gente falou dos modelinhos que vêm até com uma certa pelugem, eles ficam super bonitos, diferentes. Modelinhos de mule também com aberturas na frente, super legal. E para quem não gosta, né, de abrir mão do salto alto, pode ficar tranquila, não precisa abrir mão também do seu salto alto. Tem os modelinhos, né, que eles são mais altos, tem muitos modelinhos de mule que eles lembram o mule com saltinho um pouquinho mais pequenininho ou mesmo, assim, aqueles modelinhos até flat. A gente tem visto bastante, assim, eu falei dessa tendência, inclusive, há uns dois, três programas atrás. E a gente também, modelinhos de mule. Vamos pesquisar aí, gente, que na internet hoje em dia a gente encontra tudo. Tem modelinhos de mule também que são flats, né? Então eles têm a plataforma dele, o salto, bem plano. Então fica super bonito e a gente que gosta de salto alto consegue recorrer para esses modelinhos. Além de unir, né, duas tendências super legais. E ainda falando de tendência, no terceiro bloco a gente vai trazer mais uma, também lá dos anos 90, olha só, a gente está desencravando tudo, né? E vamos ver quem que lembra dessas. São as sobreposições de vestidos, tá? Vestidos geralmente até de alcinha, para evidenciar mais as camisetas. E como que funciona? As camisetas vão por baixo, tá? E os vestidos vão por cima. Fica super legal, fica bastante cool, sabe? Aquela coisa, assim, bastante moderninha. E essa tendência também, vem lá dos anos 90 e agora com um toque, assim, um pouquinho diferente, né? Porque a gente vai mostrar várias possibilidades e opções de como usar. Então já vou adiantar para vocês. Fiquem com a gente no terceiro bloco, nós vamos acompanhar tudo isso. E deixa aquela camisetinha branca, básica, de lado, porque é com ela mesmo que a gente vai fazer essa combinação. Utec, centro de diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na Utec, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. Utec, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Utec, o seu centro de diagnóstico em Arapongas. Desperte o charme, a beleza e a sedução que existe em você. Na Linda Mulher, você encontra produtos exclusivos com design diferenciado e insuperável qualidade. Possui uma linha completa de lingeries, pijamas e acessórios para todo gênero e idade. Atendimento personalizado, propondo uma consultoria a respeito da melhor peça íntima, desde o dia a dia até uma ocasião especial. Aceita cartões Visa e Master e preços especiais para pagamento à vista. Linda Mulher, a diferença quem faz é você. Rua Uirapuru, mil e trinta e dois. Fone, trinta cinquenta e cinco, trinta e quatro, setenta e quatro. Rua Uirapuru, mil e trinta e quatro. Estamos de volta, terceiro bloco do Entre Elas e mais uma novidade. Aquela tendência que a gente usou muito nos anos 90. Vamos pesquisar aí. Madonna também gostava bastante naquela época em que ela era total os holofotes para ela. Ainda continua sendo, mas ela sempre lançando tendências, lançando moda, coisas irreverentes. E ela usou bastante isso. A gente vai falar das camisetas por cima de vestidos. E também, eu acabei dando uma deixa aí, já que a gente está falando de sobreposição, dos tops em cima também de algumas roupas ou camisetinhas de manga comprida. Enfim, é uma inversão também, né? A gente vai usar os tops em cima de uma camiseta, em cima de uma blusa, em cima de vestidos, macacos. Vocês vão ver, muita coisa legal. E toda essa ideia, ela também vem lá dos anos 90. E olha que interessante. Eu estava dando uma pesquisada, gente, e a gente vê muita coisa dessa época que está voltando agora. Tem aquelas gargantilhas, né? Vocês podem prestar bastante atenção. Aquelas gargantilhas rockers. Elas têm voltado. E elas lembram, tipo, uma tatuagenzinha. Vocês lembram? As meninas. Eu mesma usava. Eu devia também os 10, 12 anos, por aí. E está voltando as bandanas também, que são aquelas, né, faixas em tecido. A gente faz um nó, fica bem bonito também. As bandanas estão voltando. Então, assim, muita coisa que a gente usava quando a gente era menininha, está voltando agora. Mas como não tem opção, né? A gente não tem possibilidade de falar de tudo. Vamos escolher hoje falar sobre as sobreposições, que ficam super legais. Mas já vou dar a dica que a gente pode unir todas elas, né? Vamos colocar uma gargantilha, uma bandana e sair de vestidinha e camiseta. Fazendo essa sobreposição super legal. Vamos ver como é que funciona e como que a gente pode montar looks super legais, divertidos e sem medo. E a dica agora é sobre a posição de vestido e camiseta. Já faz um tempinho que eu tenho visto essa trend dos anos 90 de volta com tudo nos looks mais descolados e também atuais. Eu estou falando de usar vestido de alcinha por cima de camisetas. Com certeza você já viu esse truque de estilo em algum momento da sua vida, né? Talvez até lá no passado. Mas pois é, parece que veremos com mais frequência a cada dia, pois a moda voltou com tudo e está bombando. Looks de diferentes partes do mundo. A aposta aqui é um vestido preto por cima de uma t-shirt listradinha. O seu vestido pode ter a alça fininha ou mais grossinha. Ser justinho ou soltinho, não importa. O legal aqui é ousar e dar uma cara diferente ao vestido preto basiquinho. Com um vestido preto de tecido fininho ou o famoso slip dress, sim, aquele vestido que lembra uma camisolinha, olha como ele fica ainda mais gracinha por cima de uma camiseta branca super básica. Você pode apostar em uma produção mais chique com salto ou super casual com uma rasteirinha ou os mulhes que a gente já falou sobre eles. E os vestidos mídios e longos também não ficam de fora dessa. Veja como ficam bem interessantes com camiseta branca por baixo. Esse tipo de sobreposição com camiseta deixa o vestido mais despojado. Então, usá-lo com tênis, botinha ou sapatilha, está tudo certo. E pra entrar nessa onda, você não precisa se limitar aos vestidos de alcinhas finas ou com modelagens mais fluídas. Está valendo tudo. Vale experimentar também com aquele vestido com tecido mais encorpado ou até mesmo aquele de seda que você só usou pra ir numa festa, lembra? E se a ideia é ousar um pouco mais, que tal usar um top por cima de uma camiseta? Por que não? Além de deixar o look mais sexy, o top virou o recurso para dar uma levantada em qualquer estilo, por baixo ou por cima das peças. Quem curte imagens de moda marcantes pode se inspirar em modelos coloridos e montar uma produção diferentona. Valem tops cropped de mangas longas e materiais nobres ou peças tipo sutiã em cores e texturas diferentes. Os modelos de couro preto à la Madonna são ótimos na hora de montar uma produção matadora. Experimente com calça e blusa de manga comprida. Uma maneira descomplicada de usar o top é não ter nada por baixo e arrematar com blazer ou jaquetinha bomber. Para o resultado não ficar sexy demais, o segredo é deixar o restante do visual mais clean possível. Embutido no macacão, o top ganha um ar retro bem estiloso. A passarela, os babados adicionam drama à proposta e nas ruas, a preferência fica para modelos mais limpos. Dupla infalível. As blusas de gola alta perdem o jeitinho nerd com a sobreposição de um toque. Vale tanto criar uma composição esportiva e despojada de influência dos anos 90, quanto eleger uma peça com corte gráfico para chegar a um resultado mais sofisticado. Gente, eu estou apaixonada por todas as dicas que eu trouxe para vocês hoje. E assim, eu sou daquelas... Eu gosto de misturar tudo, sabe? Então eu sou daquelas assim, que eu já sei que eu trouxe três dicas e eu fico imaginando como a gente pode usar todas elas juntas. Mas de verdade, vamos imaginar comigo. A gente coloca aquele sapatinho mule, super bonitinho, rasteirinha com um vestido mídia, um vestido longo. E no verão, primavera e verão, a gente adora aquele vestido longo e esvoaçante, fica super legal. E aí vamos escolher um tom laranja com uma camiseta branca por baixo. Pronto, matamos com tudo. Acabamos com tudo, né? Que nem a gente fala, tudo junto e misturado. Esse é o tudo junto e misturado da moda, que vai fazer a cabeça de todo mundo na primavera e verão. Laranja sobreposição, principalmente quando for de camiseta com vestido. E os mules. E outra coisa, essa última dica que eu dei também é a respeito dos tops em cima das camisetas, ou em cima de um macacão, em cima até de um vestidinho. E super legal, porque a gente já tem os tops cropped, né? Já viraram febre e a gente costuma usar eles ou com shorts, com calça, principalmente de cintura alta, porque daí fica bem bonitinho aquela faixa da barriga aparente. E aí a gente coloca um blazer por cima, alguma coisa fica super legal. Mas olha só como a gente pode inovar, né? Como as peças acabam se reinventando, se recriando. A gente agora pode usar os tops cropped por cima, né? E fazer outras combinações, combinações diferentes. Então a gente pode colocar uma camisetinha e o top por cima. A gente pode colocar o top por cima de um macacão. A gente pode colocar o top por cima de um vestido. Que é super legal aquela foto da Isabelle Fontana, que eu mostrei pra vocês. Que eu comentei que é meio a Lamadona, né? Que ela tá toda de preto e ela coloca um top de couro preto por cima. Ficou um estilo super bonito, super rocker, tendência, né? E assim, ficou aquela coisa bem despojada, bem atual, bem moderna, urbana, né? Então fica assim, super bonito. A gente consegue, assim, compor coisas bastante diferentes, né? Então quem já tava enjoada um pouquinho daquela tendência cropped, não precisa abandonar, não precisa engavetar ele e deixar ele de canto. A gente tem outra opção de como usar, né? E essa ideia também da camiseta com o vestido fica super bonito, fica super atual. Eu acho que fica bastante jovial, inclusive. E quando a gente fala de tendências jovens, a gente não se limita à idade, a um perfil, né? De uma menina mais ali dos seus 20 e poucos anos. A gente pode usar quando a gente se sente bem, né? Eu acho que a dica infalível é essa, principalmente, né? Então vamos apostar. E aí a gente consegue fazer muitas combinações e cada vez mais divertidas. Como a gente já sabe agora que as tendências ano 90 estão de volta, vamos até pesquisar o que a gente costumava usar lá nos anos 90 bastante e tentar trazer, né, pro nosso contexto atual. A gente já sabe que a gente usava bandana bastante, fica super bonito. Vamos, aquelas gargantilhas, né? A gente também pode começar a retomar a usar gargantilhas. Mas talvez não naquele modelo, quem não gosta, né? Mas pode tentar usar alguma coisa nesse mesmo sentido, porque a gente sabe que essas combinações, elas se casam, né? Entre si. Então, vamos resgatar um pouquinho daquilo que a gente usava. Fica super legal. E ainda, a gente pode, quem sabe, até buscar, né, aquela peça que a gente deixou guardada há tanto tempo e acabar usando novamente. E o mais legal também de tudo isso é a gente começar a entender a moda de uma maneira diferente, né? É saber que hoje a moda não é aquela coisa, assim, que a gente vai consumir, a gente vai ficar com medo de usar amanhã ou depois, ou na próxima estação. É aquela coisa que a gente tem que trazer pra gente, principalmente se sentir bem, se sentir confortável com aquilo que a gente tá usando e poder fazer combinações que a gente vai poder usar pra sempre, né? Então, olha só como que a gente acaba reinventando, reutilizando coisas que a gente usava lá atrás, às vezes achava que nunca mais ia nem mexer, nem usar. E a gente consegue hoje trazer pra atualidade, né? Trazer num contexto novo, diferente e usar, se sentir super bem. E a gente sabe que está abalando mesmo, porque são combinações bonitas. A gente vai dando o nosso toquinho. É como aquela ideia lá das cores mesmo. Eu falei também no comecinho, que as cores também vão mudando, né? Então, assim, a gente tem o laranja, mas a gente tem uma cartela de cores gigante no laranja. A gente tem uma gama incrível, né? Então, assim, é saber usar, é a gente saber contextualizar, trazer pro nosso dia a dia e não ter medo de errar também, né? Porque eu acho que vale tudo mesmo. E a dica agora é o seguinte, né? Quem chegou agora, no finalzinho, não conseguiu acompanhar todo o programa, então vamos ficar de olho no Facebook e YouTube. A gente vai passar aqui no GC todo o endereço pra vocês ficarem de olho e não perderem a nossa programação, tá? É no Facebook, se você entrar lá diariamente, você consegue a grade da nossa programação. Então fica de olho nos horários que o Entre Elas vai ao ar. E é no YouTube, pra quem perdeu, também procura lá no nosso canal. A gente sempre coloca também os programas na íntegra. Então, se você chegou atrasado, você tem possibilidade de assistir de novo e ficar por dentro de tudo que a gente trouxe aqui pra vocês. E mais uma coisa, né, gente? Sugestões. Vamos participar também, né? Vamos promover essa interação super legal, porque eu acho que fica super bacana, né? Então, ai, vamos trazer dicas disso, daquilo. Quem tiver alguma dúvida ou interesse mesmo, né, de saber sobre alguma coisa, manda uma dica super legal pra gente, pelo telefone, Facebook, enfim, entra em contato com a gente, tá? Bom, Entre Elas vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Mais um programa super especial pra vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho